O especialista explica como evitar explosões de celulares e carregadores. O assunto veio à tona depois que o carregador de um estudante explodiu na tomada. Uma coisa normal, bota lá pra carregar. Todo mundo não bota o telefone pra carregar? E a gama, pum! Lembrando que essa explosão, eu mostrei aqui no programa, aconteceu no bairro de Santo Amaro, Recife. É comum muita gente carregar o celular de qualquer jeito, sem nenhum cuidado. Mexo, às vezes até jogo, faço joguinho, atendo. Mesmo o celular carregando? Mesmo carregando. Sabe do perigo disso? Muito, mas a mania da gente é essa mesma. Na semana passada, esse estudante de 13 anos tomou um susto, depois que o carregador do celular dele explodiu. Felipe só não se feriu porque tinha saído alguns segundos antes, pra tomar água. Aí eu chego, vejo o cheiro de queimado e o fogo saindo, aí eu chamei minha mãe, chamei meu irmão, aí meu irmão chamou o vizinho, aí ajudou. Foi um grande susto, né? Foi, foi. Essa professora de eletrônica explica sobre o risco de mexer no celular enquanto ele tá carregando. Se a gente utilizar um carregador genérico, a gente pode, né, que é o pirata, ele pode acontecer um curto, né, ou ir um acidente. Pode se faltar? Pode se faltar. O ideal é você carregar, por exemplo, no chão, vamos dizer, ou em cima de um árvore. Evitar carregar esse aparelho em cima da cama por causa do aquecimento. Evitar carregar esse aparelho em cima da cama por causa do aquecimento. Vamos lá. Vamos lá.